E aí gurizada, eu tava tentando aqui fazer e não tirar o painel, mas não teve jeito, tive que tirar o painel Senão a direção não entra, tá? A direção elétrica não entra sem tirar o painel, não tem jeito, tá? Então tive que tirar o painel, então esse aqui foi o resultado parcial, ó Direção mecânica normal Virei a chave, ó Virei a chave, vai dar uma estelazinha, ó Ó Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal E hoje gurizada, eu vou trazer pra você aqui mais uma modificação do nosso gorleta Mais uma gambiarra, mentira, não é gambiarra não A gente vai tentar fazer aquela instalação, uma pré-instalação da direção elétrica, tá? Por que a gente vai tentar fazer? Por quê? Porque a gente precisa ver duas coisas Primeiro que eu sei que isso aqui eu não consegui cortar, igual eu falei pra você Essa parte fazer chegar até aqui Então, obrigatoriamente, eu fiz dois prolongadorzinhos que estão aqui, tá? Fiz dois prolongadorzinhos que estão aqui Minha preocupação é se esse tubo aqui que é 3 ou 4 milímetros mais Com o diâmetro maior, vamos dizer assim Se ele não vai bater em nada lá, tá? E tentar fazer a instalação Isso aqui provavelmente eu vou ter que comprar parafusos mais compridos também Tá? Vou ter que tentar fazer isso tudo agora cedo, tá? E outra coisa, tem que ver se ele não vai forçar E eu já trouxe aqui um papelãozinho aqui para fazer um moldezinho, um gabarito nessa bagunça aqui Para a gente tentar fazer outro ponto de fixação para o nosso motor, tá? Por quê? Para ele não ficar jogando Porque senão vai ficar preso só por aqui, só por aqui Vai acabar forçando, ele vai ficar balançando igual estava Pode ser esse também Um dos problemas que eu acho que ele estava forçando, tá? Então a gente vai fazer o quê? A gente vai tentar fazer isso hoje Eu vou montar isso aqui e vou começar lá Primeiro passo é a gente fazer isso aqui, ó Hoje a gente vai tentar fazer um videozão top Filho um videozão breve no meio dessa bagunça sujeira Primeiro passo é tirar aquilo ali, ó Eu não vou conseguir filmar certinho para você Mas, ó, duas chaves 13, tá? A melhor posição para você tirar isso aqui, ó É virado assim, ó Quer ver? Não com o volante Aqui, ó, mas assim, ó Volante assim, ó Seria a melhor Posição, ó Porque, ó, olha o jeito que fica, tá? Seria a melhor posição para tirar aquele parafuso é chato Então a gente vai começar a tirar aquilo E bater e desmontar aqui na frente, tá? Desmontar volante, desmontar tudo, tá? É meio chatinho de fazer Mas dá certo, tá? Já vim a 13 Só tirar lá e bora Vou começar a desmontar Depois eu venho aqui mostrando para você A remontagem, tá? É um negócio que vai dar trabalho E vamos ver E vamos ver, né? Não, medo esse motor não passar por aqui, viu? A gente vai ter que ver se o motor ainda vai passar por aqui Tem esse pequeno detalhe ainda Então, bora lá que tem muito trampo ainda Pela frente, o carro tá sujo Muita coisa pra fazer Então bora lá Porque senão esse vídeo vai ficar longo Eu não quero vídeo longo Dê certo, eu trago pra você Que deu certo Não deu também Eu vou trazer o que deu errado aqui E o que a gente vai fazer Então, bora lá Porque a gente tem muito trampo Então, falou E até daqui a pouco Aí, gurizada Tirei o volante e tals, ó Parte elétrica aqui dentro e tals Tá? A gente vai ter que tirar isso aqui, ó Que é o suporte aqui do comutador Aqui de partilha e tals, tá? A gente tem que tirar esse parafuso aqui, ó Que tem aqui Que é uma Allen 6 6? Deixa eu ver É, uma Allen 6 Tá? Depois a gente vai puxando E vai soltar aqui o comutador de partida, tá? Aqui a parte do conector dele Pra não ter problema A gente vai puxando Aqui, ó Esse aqui ele tá já solto Senão você vai ter que bater e soltar E esse aqui eu comprei e não gostei, ó Ficou com folga E não tá legal Vou ter que comprar o outro original Esse paralelo aqui eu não gostei E tirar essa arruela aqui É bom fazer isso aqui, ó Preso aqui Por causa da mola Aí você vai virar aqui, ó A arruela com alicate e tal Que daí ela solta, tá? E puxar E vir puxando aqui É só vir puxando com jeito, tá? Soltar aqui A gente tem parafuso 10 milímetros aqui embaixo, tá? E lá dentro, ó Você não vai conseguir ver Tá? Mas lá no fundo Aqui, ó Lá perto daquele fio aqui, ó Que é o suporte ali Que eu mostrei para você, ó Vê se vai dar para vir ali Ó, lá, tá vendo? Dos dois lados, tá? Então é isso aí, mais ou menos, tá? A gente vai soltar aqui Bora lá Porque tem muito trampo Bora lá, então Soltei tudo aqui Para quem nunca viu Ó Essa aqui é a parte do Canote, ó Essa aqui é a direção A gente vai conseguir soltar Por aqui, tá? É para dar para sair Tem que fazer o molete Mas aqui é a direção Queixo duro, tá? Tá? Eu vou tirar ela daqui Porque eu quero ver Eu tirar ela daqui, tá? Então eu vou tirar ela daqui Aí eu voltei com você É, mostrando o que a gente vai fazer, tá? Mas para quem nunca viu Essa aqui é a direção Queixo duro, tá? Mas aqui é aquele canote Que eu falei para você Que a gente comprou, tá? Um deles aqui Para cortar e soldar, tá? Então é isso aqui Que a gente corta e solda, tá? Essa aqui é a gorizara É o famoso Em direção queixo duro É o conjunto, tá? Eu vou deixar alinhado e tal E a parte aqui do Do suporte do computador Com as buchas aqui, tá? Então Ficou assim, ó Deu trabalho tirar daqui Mas Agora eu peguei o esquema De como tira, tá? Agora ficou mais fácil Mas apanhei muito de início Uma bagunça Vamos começar a montar Vamos ver se vai dar certo aqui Espero Que dê muito certo Então bora lá Para a gente ver Como é que vai ficar Essa bagunça É a gorizara Eu tava tentando aqui fazer E não tirar o painel Mas não teve jeito Tive que tirar o painel Senão a direção não entra, tá? A direção elétrica não entra Sem tirar o painel Não tem jeito, tá? Então tive que tirar o painel E vamos agora Vou colocar esse carro na sombra Porque Tá uma lua E ó O negócio tá feio Então bora lá Que eu vou montar A direção aqui Para a gente Ver como é que vai ficar Bom, gorizara Parcialmente aqui, gorizara É A gente fez a instalação Preciso agora bolar Um suporte aqui Para a gente travar Esse motor, tá? Reforçar o travamento Porque ele tá mexendo Não sei se você vai conseguir ver Ó Lá no fundo Ó Ele mexe um pouco, tá? Mas já tá funcionando Então é o que eu queria arrumar Mas eu consegui tirar muito O que ele tava fazendo Que tava travando Tava mexendo muito, tá? Então eu consegui acertar Bastante isso aqui, ó Então olha aqui Ele tá queixo duro, ó Ó Fazendo força, ó Forçar eu viro Porque é direção mecânica Normal, mas ó Ó Ó a força que eu tô fazendo Agora eu vou virar a chave, ó Pós-chave Só pra você ver como funciona, ó Primeiro após-chave Vou esperar Uns três segundinhos Que é tempo do motor armar Ó Ó Ó Ó Um dedinho, ó Ó Um dedinho, tá? Ainda não tá 100% Por quê? Porque o motor tá balançando, ó Tá? Mas, ó Meu, melhorou muito, ó Ó Nem se compara, ó Um dedinho Agora, ó Se eu desligar, o motor vai ficar Acionado ainda, ó Ó A dificuldade, ó Quer ver, ó Ó Travou Beleza? Então Vou bolar o suporte aqui Depois a gente volta aí Com mais novidades Vou mostrar pra vocês certinho O que foi feito Depois de muito, muito, muito tempo, ó O bolante tá Meio solto aqui ainda, tá? Mas A gente só tá fazendo testes aqui Eu fiz aqui, ó Coloquei um suporte ali, ó Vem aqui Pega aqui Não fiz um outro suportinho ali Mas Nada Tá muito Estranho não, ó Pega ali na Suporte da carcaça Ele movimenta um pouco ainda, tá? Mas Não é igual tá Como era, ó Isso com ele desligado, tá? E com o carro parado, tá? Lembrando que a gente tem aqui Algumas coisas soltas aqui ainda, tá? Então Por isso você vai ouvir barulhos aí Aqui no volante Tá solto ainda, ó Entendeu? Então, mas, ó Não tá Movimentando muito, tá? Então Esse aqui foi o resultado parcial, ó Direção mecânica Normal Virei a chave Ó Virei a chave Vai dar uma estalazinha Ó Ó Ó Ficou agora Muito bom Muito bom agora, tá? Então, ó O motor Se movimenta ali junto ainda Não tem jeito Mas Ele tava forçando Toda essa estrutura Aqui de cima Antes, ó Agora já Segurou bem Tá igual O original Praticamente, ó O original Tava assim Então É Eu gostei bastante Já disso daqui, tá? Gostei bastante, então Agora a gente vai Montando tudo Eu vou falar pra você Que a gente fez aqui, tá? Finalizar Montar tudo Porque tem muito trampo ainda O motor em si, ó Tá bem fixo, ó Ele ficou aqui, ó Ó O motor em si, ó A gente tá meio escuro aí, né? Ó O motor em si Ele tá bem Fixo, ó Deixa eu É difícil aqui, tá? Tentando iluminar aqui você E Filmar Só um minuto Aqui Ó O motor, ó Ele tá bem fixo, ó Ele não mexe, tá? Não mexe nada aqui Isso aqui tá balançando um pouquinho, tá? Esse era o meu medo Só que antigamente tava balançando mais, tá? Mais, ó Nada aí Ele movimenta mais o carro parado Mas eu não vou ficar Enchendo o carro parado assim, tá? O original também movimentava assim Mas Não tanto, tá? O que foi feito aqui? Essa ligação aqui, ó Vai vir o maior aqui, tá? O maior aqui vai ser O positivo, tá? Esse coloridão aqui Você vai ligar no positivo direto à bateria Coloquei aqui com um fusível de 60 amperes, tá? E depois você vai vir aqui, ó Esse preto aqui vai vir junto no chicote do módulo, tá? É o negativo direto pra bateria, tá? Depois vai ter um outro fio Vai ter dois fiozinhos aqui, ó Não sei se você consegue ver Eu não vou conseguir ver Ó Vai ter ali fio branco com fio azul Esses fios vão vir enrolados E eles são a parte da CAM, tá? Que é conversa com a CAM original do Onyx, tá? Ou seja, pra gente não vai servir esses cabos aí Porque vai entrar a parte de sensor de velocidade Essas coisas aí e tals, tá? Então pra gente não interessa Essa parte aí da CAM, tá? Tem um outro fio que ele é branco com listrinha azul Esse sim é um pós-chave, tá? Que você vai ligar Então é pós-chave É um branco com listrinha azul É o único que tá sozinho Não vai ter enrolado, tá? E depois aqui Esse vermelho com verde É o positivo E o todo preto aqui É o negativo, tá? O resto é da CAM, tá? O que acontece? Como ele não tem um módulo De injeção original do carro Pra conversar com Esse módulo da direção O que que vai acontecer? Essa direção aqui Ela vai trabalhar Com 50% a 60% da capacidade, tá? Ela é em modo de emergência Não vai ter progressivo e nada Então ela vai ser igual A uma direção hidráulica, tá? Aproximadamente Pra liberar 100% Tem uns módulos aí Um simulador de módulo Que você pode comprar Pra liberar 100% E ela fica progressiva e tal Tá? Tem bastante coisa aí Legal, tá? Então agora é montar, tá? Lá em cima Lá embaixo encaixei, tá? Eu tinha te mostrado Deixa eu te mostrar Deixa eu te mostrar Deixa eu te mostrar Do lado que eu tirei, tá? Então agora Lá eu coloquei aquele do Onix, ó Eu vou ligar lá embaixo Do motor aqui, ó Normal, tá? Embaixo do motor Não tem segredo, tá? E fixado o motor, tá? A lata aqui Você tem que cortar um pouco Você vai ter que cortar De acordo com a sua necessidade Pra ir encaixando aí O teu motor, tá? Eu abri ela um pouco ali Mas nada Que seja difícil, tá? Tem que abrir a lata, tá? Não tem jeito Você vai abrindo aí Do jeito que encaixa aí Bem o teu motor, tá? Então agora Eu vou montar tudo aqui Vamos ver como é que vai ficar aqui Espero que fique show de bola, tá? Vamos montar Porque tem muito trampo ainda Pela frente, então Bora lá E eu tava com o celular na frente aqui, né? Bora lá Que tem muito trampo Não sei se deu pra você ver Mais ou menos Não sei se deu pra você ter ideia, tá? E vamos ver como é que vai ficar Se a gente vai precisar tirar Vai dar algum problema Vamos ver como é que vai ficar Isso aqui no carro, tá? Então bora lá Que tem muito trampo ainda O que o dia se passou A gente tá aqui Pra gente mexer Com o nosso gol finalizado, tá? Aquele vídeo Eu tava gravando pra vocês Oito, nove horas da manhã Agora já são seis horas da tarde Ficou o dia todo pra fazer isso Mesmo estando pronto Dá muito trabalho, tá? Tá instalada a direção elétrica, tá? Vou mostrar pra você aqui Só não gostei de uma coisa, tá? Mesmo fazendo aquele suporte É... O motor em si Ele ficou bem discreto, ó Ele ficou bem discreto, ó Ó, você não consegue ver assim, ó Os pedais aqui, ó Ó, você olhando aqui, ó Só a beiradinha ali do módulo Que você vê Quando você abaixa aqui, ó Que você vê o motor Se você olhar ele aqui, ó Ele tá bem fixo, tá? Ele tá assim Bem fixo mesmo, tá? Só, ó Ele tá bem fixo Só que Quando ele mexe, tá? Ele tá mexendo junto Um pouco o motor, tá? Isso que eu não gostei Então eu vou ter que fazer Um ou outro É... Suporte mais reforçado, tá? Pra gente poder Tá colocando aqui Nosso Gol Pra evitar qualquer problema Deixei aqui assim Sem a buzina Porque eu vou alinhar, tá? Nesse volante, tá? Então vamos lá Só pra você ver Tá com o nosso carro aqui, ó Queixão duro, ó Ó Queixo duro Normal, tá? Vou virar a chave, ó Virei a chave, ó Ó Ó Não sei se você vai conseguir ver ali, ó A chave de seta Tá movimentando um pouco, ó O conjunto aqui, ó Isso que eu não gostei Porque o motor tá mexendo junto Então eu vou fazer um travamento Lá por baixo, tá? Tá escuro, né? Pra você ver E é complicado Tá escuro demais Ah... Mas Eu vou fazer ali Um... Um outro suporte Pra pegar lá embaixo, tá? Pra não ter problema, tá? Pra gente não ter nenhum problema aí É... Com esse motor, tá? Mas Ficou legal Tá? E tipo assim Se você olhar É... Essa questão Aqui, tipo Do motor Tá parado Quando você estiver andando Não tem tanto esforço, tá? O original Mexia um pouco ali também Mas não tanto Igual esse, tá? Eu reparei O original também mexia, tá? Mas não tanto assim Mas ficou muito bom, ó Ó Ficou praticamente Uma direção hidráulica Ficou praticamente Uma direção hidráulica, ó Não dá pra virar com o dedo Igual muitos falam Mas Quase dá, ó Tá? Criou que é por causa Desse jogo também, tá? Mas, ó Ficou Uma direção hidráulica Uma direção hidráulica Só pra você ver, ó Ó Agora Vou desligar Ele ainda fica um pouco Ó Daqui a pouco já vai Ó Já enrijeceu, já Já enrijeceu Então Ficou bom Só que a única coisa Que eu não gostei É essa questão aí De parado Você tá Ele tá movimentando Forçando muito aqui, tá? Dá uma jogadinha no carro, tá? Tirada da embreagem Com certeza Ele vai ficar bom Mas Essa aqui foi O resultado da nossa Direção elétrica Nosso gobol Tá bem firme lá A única coisa É essa questão Do motor mexendo Eu vou dar um jeito De resolver isso Pode ter certeza, tá? Eu vou tá fazendo suporte Pra tá travando isso Sortinho Então esse é o seu vídeo Eu espero que você tenha gostado Nosso goleta Está com direção elétrica Tá? Tá no nosso golo O único plano de adaptação É esse mesmo, tá? É, tem aqueles kits prontos Mas aí já vem com suportinho Tudo certo Mas aí como é do Onix, tá? Deu um pouco de trabalho É, questão de movimentação Muita gente não fala isso Mas eu não sei se muita gente Também quer ver esse problema Ou se fixando bem Acaba esse problema, tá? Mas esse é um dos problemas Dessa adaptação Vou deixar por enquanto Vamos ver como é que vai ser, tá? O certo agora É a gente colocar depois Um pivô também É, do direção hidráulica Que é o curvo, tá? Pra mudar a parte do caster Um pouco Que daí ele melhora Também um pouquinho Tem que ver se não é isso também Que tá pesando ali, tá? Por causa do caster, tá? Então eu vou tá trocando também Esse pivô aí No decorrer dos dias Então é esse o vídeo hoje Espero que você tenha gostado Goleta agora Tá com direção elétrica E eu tenho a certeza Que se você fizer no seu Aí também vai ficar muito bom Então faz no seu Aí que pode Tenho certeza que vai ficar muito bom Se você fez no seu E o seu não deu esse problema Mesmo com o meu Comenta aqui Pra mim que tá sabendo Mas então é esse o vídeo E eu te conto lá no próximo vídeo Até o próximo vídeo Falou e fui! Tchau